Educando, apoio cultural. Instituto Imaculada Conceição, há 96 anos educando e formando alunos de Itapitininga e toda a região. Unindo tradição e modernidade, educação infantil, fundamental e ensino médio. Matrículas abertas para 2017. Matricule seu filho e garanta o ensino de qualidade. Instituto Imaculada Conceição, ensinar valores, uma lição para a vida. Oliveira Tour, viagens para compras no Brás, na feira da madrugada em São Paulo, é com a Oliveira Tour. E atenção atacadistas, levamos vocês a um dos maiores complexos de moda do Brasil. A Americana Center, na cidade de Americana. Viaje no ônibus confortável, com toda a segurança e qualidade. Excursões também para parques temáticos e cidades turísticas. Faça sua reserva e tenha uma ótima viagem com a Oliveira Tour. Supermercados Tanaka, há mais de 9 anos na Vila Belo Horizonte. Com amplo espaço, estacionamento próprio, hortifruti com produtos fresquinhos de qualidade e um açougue com os mais variados tipos de carnes. O Tanaka também serve deliciosos marmitex diariamente, com cardápio bem variado e saboroso. Peço seu por telefone, que o Tanaka leva até sua casa. Tá com fome? Pede uma marmitex no Tanaka. Olá, hoje no Educando, nós estamos no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E vamos conversar com a psicóloga Cristina Sayuri Kiyoshi Dias Batista, que ela vai nos explicar o trabalho que se faz aqui no CREAS de Tapetiniga. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você, Silmara? Tudo bem. Eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores qual é o trabalho que é desenvolvido aqui no CREAS. Bom, o CREAS, ele trabalha com vários tipos de público, né? São pessoas que têm os seus direitos violados, né? Então, são pessoas em situação de rua, por exemplo, mulheres vítimas de violência doméstica, idosos que têm os seus cuidados negligenciados, como abandono, maus tratos, adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas, e também crianças e adolescentes que sofreram qualquer tipo de violência. A faixa etária das pessoas que são atendidas aqui? Então, a gente atende qualquer faixa etária, né? Desde que tenha os seus direitos violados, de zero até idosos, né? Que têm os seus cuidados negligenciados. Aqui, vocês também têm assistente social que faz essa parte de visitas nas casas. Para esse atendimento ser oferecido aqui? Sim, nós temos assistentes sociais e psicólogos e os estagiários também, que atuam fazendo visita, acompanhando as famílias, né? De todas essas pessoas que têm os seus direitos violados. Como que uma mãe, um pai ou um professor na escola, né? Uma classe numerosa, como que eles podem detectar, ficar mais alerta com uma criança que sofre um abuso sexual? Alguns comportamentos, alguns sinais? Então, Silmara, na verdade, cada criança reage de uma forma diante de uma situação de violência sexual, por exemplo, né? Mas, a grande maioria das crianças, elas acabam demonstrando isso, por exemplo, na escola, que é onde ela passa a maior parte do tempo, né? E, por exemplo, se é uma criança muito agitada, normalmente, ela pode ficar, por exemplo, mais isolada, mais quieta, né? Então, na verdade, não são um padrão de sinais. Mas são sinais que, aos poucos, os professores ou os auxiliares vão estar notando, né? Que aquela criança está diferente do habitual, né? Então, se era uma criança mais, de repente, mais quieta, ela pode ficar mais agressiva, mais agitada, né? A agressividade faz parte, sim, é um dos sinais que podem indicar a violência sexual, mas não é um sinal apenas, é um conjunto de sinais, né? Então, agressividade ou agitação ou até mesmo isolamento, né? De repente, também, aquela criança pode estar demonstrando uma sexualidade mais aflorada, né? Anormal para aquela idade, né? De repente, está mexendo com os coleguinhas, né? E é uma criança muito nova ainda, então, é necessário que a pessoa responsável esteja atenta. Através do desenho também, né? A criança, ela fala muito através do que ela desenha. Vocês, como psicólogos, vocês conseguem analisar isso. No caso de um abuso sexual, de um maltrato na casa, elas retratam isso no papel? Olha, não é 100% dos casos, né? Mas, assim, claro que os psicólogos usam, né? Como uma parte de um diagnóstico, né? Pode ser usado também a técnica do desenho, né? Porque, muitas vezes, a criança não consegue verbalizar isso, né? E ela pode demonstrar através de desenho, sim. Então, assim, alguns sinais do desenho da criança também podem estar demonstrando, sim, a violência que ela sofre dentro de casa. Quais são as consequências, a curto e a longo prazo, para crianças que são vítimas, tanto de abuso sexual, como maus tratos? Olha, são consequências extremamente sérias, né? Por isso que nós, a partir do momento em que essa criança é identificada, que ela está passando por uma situação de violência, a gente imediatamente faz o encaminhamento dela para acompanhamento psicológico, né? São inúmeras as causas, né? Então, assim, por exemplo, futuramente, aquela criança, ela pode ter uma série de problemas, comprometimentos, pode ter comprometimento nos relacionamentos pessoais dela, no trabalho, né? Então, assim, para que ela não desenvolva nenhum tipo de transtorno, né? A gente acaba encaminhando com o máximo de urgência possível. Para uma pessoa que sabe, que tem um vizinho, ou conhece alguém, que faz, assim, é maltrato a criança, onde denunciar e qual a atitude que o CREAS toma perante isso? Então, Silmara, na verdade, é importante que toda a população fique ciente de que qualquer suspeita, eles podem denunciar através do Disque 100, que é uma ligação gratuita, né? A pessoa não precisa se identificar, né? Então, assim, qualquer pessoa pode ligar, né? E aí também, através do Conselho Tutelar, eles podem estar ligando para fazer essa denúncia, né? É importante também colocar, Silmara, que nós temos aqui no CREAS um serviço especializado de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, né? Nós temos uma rede de enfrentamento, né? Que trabalham psicólogos, assistentes sociais, pessoas das entidades sociais, enfermeiros, vários profissionais atuando para o enfrentamento dessa violência com as crianças aqui do município, né? Então, a partir do momento em que existe uma suspeita, já a própria escola, que, por exemplo, que esteja suspeitando, ela pode estar levando esse caso para a rede de enfrentamento, para que a gente possa atuar fazendo visitas, acompanhando, fazendo os encaminhamentos necessários, né? E também toda a população tem que ter essa consciência de que eles são responsáveis para evitar que essa violência continue com aquela criança, né? Então, através do Disque Sem, através do Conselho Tutelar, ou até mesmo através do CREAS, todas as pessoas podem denunciar a violência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa lei que tem agora no nosso município. Então, explicar-se para os nossos telespectadores. Bom, essa lei, a lei número 6.167, que saiu em 18 de novembro do ano passado, e foi um ganho para a rede de enfrentamento aqui do município, né? Porque ela oficializa todo esse trabalho que existe desde 2010, né? De enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, né? Então, através dessa lei, nós temos aí a expectativa de estar criando um centro de atendimento para as vítimas, né? Onde tem uma equipe especializada para estar atendendo essas vítimas, porque hoje elas são atendidas lá na vigilância epidemiológica, né? Mas lá também tem outros tipos de público que os profissionais são responsáveis também por atender. Então, através dessa lei, a gente espera criar um centro onde essas crianças e adolescentes possam estar passando por vários profissionais. Então, esse é um dos ganhos do nosso município. Bom, adorei a nossa conversa. Muito bem. Agradeço muito. E o Educando fica por aqui. Até mais. E o Educando fica por aqui.